Seu filho joga Free Fire? Se liga só no que ele fala enquanto joga Ruxar, vender a alma Safe, maula amanhã Miado, ele tá dizendo que quer agredir a mãe Skin, enfia boot Seguidor da besta Booyah, é falado quando a seita termina Camp, mamar o demônio E o pior de tudo Eu tava subindo aqui na live Pra pegar uma roupa aqui Eu nunca deixei uma mãe brava Pra pegar só uma roupa na varal Eu me depara com isso aqui Olha que filha da puta Olha que desgraçada Olha que filha da puta Olha que idiota Vou aproveitar a volta da trend Cucho, dai Não tem cuchinho Não, vabé É belíssimo OOOOOO Cucho Ei COUÉ, meu irmão Ué, teu ressalamento não tava bom? Porra, meu irmão Tu não tá ligado, meu irmão A mina acabou comigo Tá ligado, meu irmão? Ela não vazou tudo, irmão Ela gravou toda a porra da nossa conversa, irmão Ué, mas tu não namorava? Burra, meu irmão Eu namorava pelo Discord, filha da puta Pelo Discord Caralho, meu irmão Mas como é que você namorava pelo Discord, irmão? Como é que funciona isso? não melhora ... Um, dois, três, quatro... Cinco, cinco, seis metros... ...